Salve Aliceto, que o batupe começou Alô, Serrinha! Salve o poeta que do cruz! E o império se embalou pra te embalar Preparem o seu coração! E lá vem a escola de emoção! E o império se embalou pra te embalar Desperta, poeta Espanja o tom que Deus lhe deu Já me pensi no tambor, de madureira eu sou Devoto de Aguindo, Domingos da Cruz Filho de Xangô, o gay da pedreira O povo de Jorge, ninguém vai derrubar A luz de candeia, a tarmarineira O amor de eu, vem ver um império tão lindo quanto o samba seu O que é o amor? Já sei responder Tá no seu lugar, para dentro de você Reisinho do amor, sem fim Imperiano de fé, é assim O que é o amor? Já sei responder Tá no seu lugar, para dentro de você Reisinho do amor, é assim que faz um samba para um gênio partideiro brasileiro Imortal, de suas melodias a ceguinha faz a figa nesse carnaval A sua bailarina não perdeu a fé Sambista tão perfeito, feito em candomblé Se toca um jogo no terreiro, a saudade É lição de malandragem, bem no fundo de quintal Se tem bagote e um banjo envolvente Faz barulho, o aglindo está presente Faz barulho, o aglindo está presente Salve, aniseto, que o maduque começou Cadê fuleiro e ti, eu lá, já pra dançar Mano, desce, a viola, a fone, o som E o império se embalou pra te embalar Chamo das treves pra tocar o agogô Se lá, se perto, pra compor e pra vencer Vão Maria, Tony, fone, laraia E o império se embalou pra te embalar Faz barulho pro aglindo Desperta, poeta Espanja o dom que Deus lhe deu Já me pensei no tambor, de madureiro eu sou Deporto de aglindo Domingos da luz Filho de Xambô, o rei da pedreira O povo de Jorge Ninguém vai derrubar Lá, luz de canneia, a tabareleira O amor é seu Vem ver um império tão lindo quanto o Sambaceu O que é o amor? Já sei responder Tá no seu lugar, mora dentro de você Recinho do amor, sem fim Imperiano de fé É assim O que é o amor? Já sei responder Tá no seu lugar, mora dentro de você Recinho do amor, sem fim Imperiano de fé Assim que faz um samba para um gênio Partideiro brasileiro Imortal Que suas melodias a serinha faz a figa nesse carnaval A sua bailarina não entendeu a fé Sambista tão perfeito, feita em candomblé Se toca um jogo no terreiro a saudade Eles são de malandragem Vem no fundo de quintal Se tem bagote e um banjo em contente Faz barulho, aquilo está presente Faz barulho, aquilo está presente Sabe a missão do que o barco que começou Cadê o fuleiro de viola? Olha pra dançar Quando desço A viola policial E o império se malou pra te malar Chamo das membros pra tocar o adotor Se lá se desce o que o barco que começou A viola policial A viola policial E o império se malou pra te malar De espalha, a vera Espalha são o dom que Deus me deu Já me tem sido do amor De madrô eu sou Devoto de abril Domingos na cruz Filhos de sangu O rei da pedreira O povo de Jorge Ninguém vai derrubar A luz de pedreira A cama inteira O amor de Deus Vem ver o império tão lindo Quanto um sábado O que é o amor? O que é o amor? Já sei responder Tá no seu lugar Valeu de você Em cima do amor Sem fim Queria me dizer É assim O que é o amor? Já sei vencer Você deve estar no seu lugar Para dentro de você Recebo tua voz Meu infim É assim E me amo de fé Assim que faz um sábado O cheiro Partilheiro brasileiro Imortal De suas pelotias A cerinha faz a vida Nesse carnaval Minha papinha A curva bailarina Não perdeu a lei Seu pista tão bom E o bebê Não vai Se toca o jogo Não tem erro a saudar É isso É uma malandragem É um fundo de quintal Graças a Deus Tem bata E o bebê Faz barulho Agliluíça Presente Faz barulho Agliluíça Presente Faz barulho Agliluíça Agliluíça Presente Cadê o reino O leite Olá E atravessa Tudo Eu desço Agliluíça Agliluíça A rio Impero Se embalou Pra desembalar L5 Chamo das trevas Pra pincar Sorte Filaza e bato Pra compor E atravessar Olaia, o uniforme para lá E o império se embalou pra te embalar E o império se embalou pra te embalar E o império se embalou pra te embalar Quem gostou faz barulho!